Música Bora aventureiras, vocês estão muito molengas Só a Jessie que tá treinando Irmão, quem tem a força que é a Jessie, não a gente Tem como colocar mais peso? Essa é a minha garota É o alarme de emergência Da nossa base secreta O que será que aconteceu? Bora lá no Vini Aventureiros, que bom que vocês vieram Temos um grande problema Que tipo de problema? Apareceram novos vilões malvados Na Floresta do Perigo Novos vilões? Isso é terrível Calma aventureiros, o Lucas deve ter algum plano Devo? É, 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 sim, claro, devo Eu tenho um plano Irmão, não precisa ter medo Você é o aventureiro azul e tenha coragem Medo? Eu não tenho medo de nada, Gi Ai, vai, Lucas, anda logo, conta o seu plano É o seguinte Eu, Gi e Jessie Vamos até a Floresta do Perigo Atrás desses monstros Enquanto isso, Aventureira Amarela Vai até o laboratório do Doutor Mau Mau Colher informações sobre esses novos vilões Certo! E você, Vini, fica olhando tudo na câmera de segurança Certo! Eu sou a Aventureira Vermelha E eu tenho o amor Eu sou a Aventureira Amarela E eu tenho a velocidade Eu sou a Aventureira Rosa E eu tenho a força Aventureira Rosa Eu sou a Aventureira Amarela Aventureira Amarela Eu sou a Aventureira Amarela Ademureira Amarela Aventureira Amarela Aparta do organico E eu tenho poca� Isso tá ficando muito esquisito Ai, esses vilões parecem ser muito malvados Bora, a gente tem que continuar a missão Tudo isso aqui pode ser pista, vem Anda logo, doutor Mamau Conta tudo que você sabe sobre esses novos vilões Do que você está falando, aventureira amarela? Eu não sei de nada Para de mentir Eu não tô mentindo, aventureira Eu não tô mentindo Sério? Tipo assim, verdade, verdadeira? Sim Foi mal Ei, aventureira, aventureira amarela Você esqueceu de me desamarrar? Aventureira, aventureira É melhor vocês sumirem daqui Ou a gente vai acabar com vocês Eu garanto que vocês nunca enfrentaram Super-heróis tão poderosos como a gente Porque não importa o que aconteça No final O bem sempre vence o mal Calma aí, nós não somos vilões Nós somos humanos Opa, foi mal Eles são humanos como a gente Foi mal Eu não sei não, hein Gi, traz esses objetos pra cá Eu conheço Esses dois de algum lugar Eu acho que eu também Eles são os monstros do filme Hotel Transilvânia Não briguem com a gente Por favor, nós somos amigos Brigar com vocês? Como assim? Bom, os humanos geralmente não querem brincar com a gente Porque ficam com medo da nossa aparência Agora eu entendi tudo Agora eu entendi tudo Por isso que vocês estavam escondendo quem vocês são de verdade Dois vampiros fofinhos Eu te entendo, Mavis Mas tá tudo bem você ser assim A gente tem que sempre respeitar e aceitar as pessoas do jeitinho que elas são Quando a gente junta os nossos poderes A gente vive muitas aventuras e aprendemos juntos Sempre vendo o que há de especial nas pessoas É sobre isso, Gi As pessoas têm que amar as suas diferenças E devemos sempre também olhar as coisas pelo lado bom Ei, Drake Eu sou muito sua fã Você tira uma foto comigo? Ei, eu também quero aparecer nessa foto Sou muito sua fã, Jess Vampiros não aparecem em foto Pessoal, eu descobri o real motivo que fez a Mavis e o Drake estarem aqui Então conta pra gente e pro público super jovem Se preparem pra maior novidade do mundo Ei, público super jovem O novo filme do hotel Transilvânia Transform Monstrão Já tá disponível no Amazon Prime Video Nesse filme, uma invenção muito pirada Transforma os monstros em humanos E os humanos em monstros Imagina a confusão Eu quero muito ver esse vampirão virão do humano Ei, público super jovem O filme Hotel Transilvânia Transform Monstrão Já está disponível no Amazon Prime Video Eu mesma já assisti e adorei Além de super divertido Ele mostra que a gente deve sempre olhar o que há de bom em tudo e em todas Afinal, o que importa é o que a gente tem aqui no nosso coração Independente das nossas diferenças Sendo monstro ou não O amor é muito importante Por isso o amor é o seu poder, Gi Mamães e papais super jovens Hotel Transilvânia Transform Monstrão Já está disponível pra toda a família no Amazon Prime Video Que tal reunir todo mundo por aí E assistir a essa história Super divertida, sincera E cheia de ensinamentos Ai, o novo monstro está atacando a Jessie Oh, não Aventureiras, por que você fez isso? Eu ia detonar esse monstro Calma, Aventureira Amarela Eles são do bem Eles são os monstros do filme Hotel Transilvânia Transforma o monstrão Ops Foi mal Eu amo esse filme Vem pro abraço, Vitória Que legal